Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma live, dessa vez com Felipe Giafone, um dos grandes nomes da história. Comentarista de televisão, um cara multifunções, e começamos um pouquinho atrasado, bem pouquinho, só esperando a chegada do Felipe aqui. Vamos ver se ele chega com a gente. Hoje a conversa, então, vai ser com um... Vocês dois que estão aí, Rafael e o Guilherme, está legal, escutam bem como é que está o áudio. Vamos ver o Felipe Giafone. Estou recebendo ele, vou ver como é que está o som. Não foi aí, não. Ermo? 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 nos deixando mal aqui. Vamos de novo. Estou esperando. Agora foi? Acho que agora foi. Filipe, me escuta bem? E aí, tudo bem, Anô? Tudo bem? Como é que está? Tudo certinho? Quer dizer, certinho não está, né? É. Certinho vai demorar um pouco ainda. Certinho mesmo vai demorar um pouco. É, infelizmente a situação não está boa. Vamos conversar sobre isso, né? Mas legal. Filipe, bom te receber aqui. É um prazer, é uma honra também. O Filipe, eu acho que dispensa apresentações, mas sempre tem alguém que talvez não conheça toda a história, vai contar um pouco da história aqui. O Filipe é nascido numa família de tradição, automobilismo, família jafone. Ele mesmo tem uma vitoriosa carreira, uma rica, vitoriosa carreira, muitos títulos, mandou de Fórmula Indy, principais categorias. É dono do cartório do Granja Viana, comissário esportivo da FIA, comentarista da Rede Globo. Então, eu quero começar a conversa perguntando já que, por exemplo, Zeca e Afonso de Afonha, teu pai, teu tio, grandes nomes do automobilismo brasileiro, fizeram história, ajudaram a contar uma história maravilhosa. foram eles que começaram a história da família, né? Sim, sim. Eu nem preciso perguntar como tu iniciou o automobilismo, por que tu iniciou o automobilismo, né? Então, eu não imagino que éramos, né, o meu pai, sabe que o meu pai fala que ele não curtia muito. O meu tio, que era o tarado da história, né? O tio Afonso. E daí ele que acabou carregando o meu pai para o kart, daí depois foram lá para estoque, mas sempre muito nicho, sempre pelo hobby, né? Nunca pela profissão. Então, meu tio teve quatro filhos homens, meu pai, dois homens, e chegou um ponto que a gente estava correndo em oito, praticamente, né? Tinha jafone para tudo que era lugar. Dá para fazer uma corrida sozinho. na família que dava. Na Fórmula Chevrolet, na mesma prova, acho que a gente chegou a correr em quatro ou cinco. Nossa. Então, mas daí acabou que o meu pai sempre com esse lado de se envolvendo e gostava também, né? Depois foi pegando gosto. Tiveram uma fábrica de kart lá atrás, né? Antes de tudo, quando eu não era nem nascido. E aí depois voltou a ter uma fábrica de kart a ZF. Quando eu corria, quando eu era moleque, tinha lá meus 16 anos. Então, montei muito kart. Imagina, a fábrica começou na garagem da minha casa. E daí, ele ficou lá por um bom tempo. Eu e meu irmão trabalhava, adorava, trabalhava, saia da escola, ia lá trabalhar. E apanhamos bastante, porque, obviamente, para fazer um kart não é fácil, né? Tivemos até fábrica de pneu, mas você lembra do Gripe? Você lembra que era um pneu que era uma porcaria? Na época da Pacalolo, a gente comprou uns molzes de pneus na época de fora, da Argentina, sei lá. Enfim, esse projeto deu bem errado. O pneu durou. Era um pneu que dava para fazer cinco, seis corridas com o mesmo jogo de pneu e ele ia melhorando, não ia piorando. Só que o problema é que ele era muito ruim. Muito ruim. Não deu para continuar a história. Não deu para continuar. A história do pneu não deu certo. E daí a gente foi se envolvendo, né? Começou fabricando kart, depois das corridas, o meu caminho foi natural. Foi a tua pergunta, né? Foi um caminho natural. Eu e meu irmão queriam andar, meus primos andavam, o meu tio ia sempre para a pista com o meu pai. Não tinha como não gostar, né? Então, até o kart foi uma coisa meio natural. Eu não consigo identificar bem a pessoa que tem uma pessoa mal 937. Eu não sei quem é. Deve ser mal, né? Ele fala que ele correu do ZF e o gripe ele usou. Então, ele tem história aí também. Ele gripou. Era pior que coronavírus aquilo lá. Dava uma gripe e ele correia para caramba. Era de me chamar resfriada que era de graça lá. Gripe. E gripe não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Bom, a tua carreira no kartismo também foi vitoriosa, né? Eu lembro que quando a gente conversou sobre o prefácio por anuário e kart motor tu falou lá do teu tempo de kart mas lá no anuário que tu escreveu no prefácio que tu escreveu o por anuário era muito curtinho, né? Então, vamos tentar desenvolver um pouquinho. Quem foram os teus principais concorrentes na época e quem foi o teu principal adversário no tempo quando tu corria de kart ainda? No kart eu, na verdade por mais eu ter corrido muito tempo depois que a gente teve a fábrica de kart que eu comecei a treinar mais porque a gente tinha que vender o kart então eu treinava comecei a treinar muito e eu me considero que eu fui ficar legal, bom mesmo na minha época do kart quando eu teve a fábrica porque eu não parava de andar, né? Até lá vai a minha junior a minha junior e a minha graduados B sempre correndo com o Hélio Cássio Neves com o Henrique Bernoude Bruno Junqueira quem mais que era daquela minha época depois o Tony eu fiz o primeiro ano depois ele subiu ele tava sempre o ano na minha frente só que meu pai sempre foi assim esquece corrida profissionalmente você vai correr no máximo de tocar esquece fórmula esquece todo esse negócio que é kart é palão e vamos brincar e acabou então pra mim era muito claro isso então eu normalmente na categoria júnior eu ganhava uma corrida ou outra mas eu corria muito pouco fazer o campeonato paulista você fazia 10, 12 provas no ano no máximo e depois o pessoal falando do Pan-Americano isso aí foi um pouco depois mas depois a gente eu corria tinha poucas experiências por exemplo o Tony o Hélio o Henrique Bernoude eles faziam vários campeonatos regionais da cidade deles voltavam então eles tinham eram melhores do que eu então era difícil normalmente era o Tony o Hélio aliás no meu segundo ano de júnior era o Henrique Bernoude e o e o Elin ali batendo roda aí eu vinha logo atrás quando eu tava num dia bom eu conseguia andar até ganhar em cima deles mas assim era caso raro sabe assim quando eu ganhava deles precisava estar muito acertado assim mas eu sempre um pouco ficava vendo a briga dos pais principalmente do Henrique Bernoude lá cheguei até ver arma apontando para a pista e daí é mas eram grids grandes mas eu ficava entre os 4 5 6 mas não ia depois mais pra frente e o que acontece esse pessoal todo saiu antes também porque eles queriam andar de Fórmula 1 com 15 anos de idade então todo mundo vazou com 16 então eu fui ficando então quando eu tinha meus 17 e 18 anos eu tava andando de ZF que era uma marca que eu dominava muito bem porque eu só andava com ela então eu sabia o que precisava pro cara te andar bem e realmente aí sim nessas épocas até quando eu parei quando eu fui pra Fórmula Chevrolet eu continuei andando de kart pra poder vender e fazer a promoção e depois foi passando depois o Pisonia virou um piloto nosso assim como o Nicastro andou uma época e eu fui eu fui indo pro carro e acabou o Caio Travalini filho do Valtinho andou muito tempo com a gente mas foi uma fase legal eu curti muito a fabricação do kart porque hoje o que eu vejo a galera eles andam de kart mas é uma receita meio pronta e aquela época a partir da hora que você é fábrica você precisa testar o que é de eixo é o quadro é uma dureza na frente é uma dureza atrás é um você tem diversas situações de tubos e até normalmente o que eu fazia eu corria eu ia pra Kombi fazia muitas corridas no interior ia pra Itu correr na rua por exemplo que não tinha nem o cartódromo no começo e vendia meu equipamento lá então eu ia corria e punha meu equipamento a venda e voltava descarregado pra casa fazendo e aí eu e o falecido Boca que era o meu mecânico a gente acabou morrendo num brasileiro de kart num acidente de carro no trilho de trem mas enfim a gente ia muito e testava tudo que era novidade as homologações então foi uma época que eu aprendi muito porque você tem que testar pra desenvolver e hoje uma parte das coisas vem já desenvolvido de fora aquela época não muito aquela época a gente importou um CRG vamos pôr o CRG vai matar pau o Mini dava um pau no CRG enorme porque o CRG o pneu lá era muito diferente então você tinha que o kart importado era uma porcaria no Brasil porque o pneu era muito diferente então você não tinha a menor possibilidade de andar num kart importado falar vou importar o melhor dos karts e andar de igual pra igual que não acontecia sim o Wagner que tocou no assunto do Panamericano ele perguntou se o último campeonato de kart que tu fez foi aquele Panamericano de Florianópolis o Wagner que está perguntando o de Floripa foi o se eu não me engano o de Floripa foi que o Senna morreu foi primeiro de maio não foi? que o Burt ganhou e eu cheguei em segundo 94 né porque o de 94 esse ano foi o ano que eu fui 94 eu fui campeão da Fórmula Chevrolet campeona brasileira eu já estava no carro há dois anos e lembro muito bem até dessa prova lembro que eu tive até um eu estava muito bem no fim de semana e acabou que na final entrou uma borrachinha entre a palheta ali e deu uma descarburada mas eu tinha um equipamento melhor do que o do Burt até naquela corrida e acabei chegando em segundo mas foi uma porcaria porque o Senna morreu imagina aquele fim de semana trágico nada foi bem não tem nem uma foto outro dia eu estava procurando com o Burt também que hoje a gente está trabalhando junto não tem uma foto foi tão ruim que esqueceram de tirar a gente nem foi para o pódio foi terrível foi horrível com certeza aqui dois velhinhos um mais velhinho um mais ou menos o Russo fala que foi campeão brasileiro de ZF em Campo Grande e o Alcácio andei em 94 de ZF fiz pole no Brasileiro de Júnior então o Alcácio é o kart ele era ele era rápido desde que você o que acontecia é que o o Mini vai na época era um landalzão assim você sentava qualquer piloto sentava porque é gostoso e vira bem o ZF era um kart chatinho entendeu você tinha que insistir para ele virar no final dele bem acertado fazia frente e virava igual só que o problema é que o piloto quer sentar no negócio e que vire fácil assim então eu até acho que a melhor receita dos karts que mais vendem e é difícil obviamente ter um kart desse é aquele que a maioria dos pilotos senta e se adapta rápido que é um kart fácil que passa em zebra fácil que aceita a ondulação e mais gostoso e dá pouco trabalho e esse kart é o que vende mais porque às vezes você ganhar corrida infelizmente não vende kart por experiência própria na ZF até o próprio Micastro o Russo que eram pilotos excepcionais e que se dava na mão qualquer kart e andava e ganhava só que não vem quem vende kart quando você tem um piloto que não é os bala ganhando corrida ou andando bem aí você começa a vender kart sim, exato o André Cupelo está perguntando o André Cupelo do Rio de Janeiro está perguntando já que a já foi ter uma baita de uma estrutura de fábrica o que faltaria para fabricar o ZF novamente putz, kart eu acho que hoje é fora de cogitação viu, Hernan porque você vê a concorrência é tão grande eu já acho até que a gente tem muitas fábricas para pouco mercado ainda mais hoje você vai fazer frente com os kart importados hoje uma fábrica mesmo as fábricas nacionais são poucas talvez a Tech Speed é uma que solda no Brasil e tem um desenho de quadro específico e é um chassi bom que ganha corrida com um desenho desenvolvido por brasileiro o resto sempre foi tudo uma cópia é uma cópia da outra muitos kart a gente sabe que são só montados no Brasil mas a grande maioria o próprio Tech Speed os acessórios não vale a pena mais você fazer tudo no Brasil então você entrar para ser mais uma fábrica e dividir mercado é muito complicado eu acho que não faz o menor sentido eu acho que hoje tendo o cartódromo não faz nenhum sentido não faz o menor sentido a gente tentar fazer kart de novo certo bom além da óbvia influência do teu pai do teu tio quem mais serviu como referência para ti na tua carreira putz eu acho que obviamente comecei com o pai e tio eu nasci vem do Senna bem da minha época até assistir ontem a corrida com meus filhos do Senna de qual que foi que passou ontem? 93? não 88 o primeiro campeonato dele o primeiro campeonato quando aquilo estava de fato acontecendo e eu lembro como se fosse hoje é um negócio que é uma idade que já fica quando é um negócio que marca já fica muito então nossa a gente respirava entre minha família era muito saia com meus primos era só corrida eu lembro que tinha uma época que eu detestava escola que os amigos da escola eram tudo nerd porque eu queria falar de carro de corrida eu gostava muito dessa desgraça e até hoje a família agora já está na terceira geração no automobilismo teus filhos não sei se o filho do Zequinha também anda andou do meu irmão o Tiago chegou a correr na granja agora parou entrou na faculdade está andando nos carros de rali depois a gente fala estão falando de vamos lembrar depois de falar perguntando de quando é que abre a granja eu tenho essas perguntas na pauta só para o pessoal não achar que a gente não vai perguntar a maioria das perguntas estão chegando aqui eu tenho na pauta o que eu queria saber da família é que bom tu foi piloto tu foi filho de piloto e agora tu é pai de piloto pai de piloto é pior exatamente como é que é juntar essas coisas que parâmetros se tem de uma coisa para a outra eu sou um pai de piloto que acabo que eu não curto o que eu mais me chateia assim é quando eu estou com meus filhos na pista acaba que eu fico se ganhar na minha pista será que vai ganhar daí eu fico preocupado se é motor sorteado vão falar que o do meu filho é melhor e eu acabo não dando acho que até a atenção necessária para os meus filhos do que eu deveria por estar muito envolvido sabe até precisaria tirar eles um pouco da granja fazer um pouco de corrida fora assim para ver o que até foi engraçado que o meu filho mais velho ganhou o sul-americano da Rotax eu lembro e foi a primeira corrida que ele ganhou na grande então foi um prato que não era dirigido que para mim foi ótimo e daí depois do ano passado que ele foi para a Argentina também ele ganhou mas não levou ele ganhou o sul-americano de novo só que bateu o bico lá no Chile bateu deu um esbarrão entrou 5 centímetros entrou um pouquinho lá tomou 5 segundos mas enfim ele acabou os melhores resultados foram fora da foi vice-campeão em Birigui brasileiro em Birigui então parece que eu jogo praga na granja para eles não andarem bem quando é corrida que a gente faz falando agora de dono de cartódromo os cartódromos todos obviamente estão praticamente todos fechados um ou outro abriu para treino como é que a granja pode falar com mais propriedade mas como é que os cartódromos estão enfrentando essa suspensão das atividades seja no profissional seja no rental está duro a granja está 100% fechada a aldeia da serra aberta para treinos de kart profissional e tem bastante que de um lado até fala mas você tem que brigar você tem que abrir lógico a hora que eu vi que eles estavam abertos me dá uma raiva você fala eu queria estar aberto também só que ao mesmo tempo eu penso o seguinte primeiro que eu não sei primeiro que se eu abrir eu tomo 10 mil reais de multa por dia e ainda tiro a licença de um alvará de funcionamento quer dizer são prefeituras diferentes vale lembrar disso então na aldeia da serra é uma e na granja é outra então eles tem um acordo lá com a prefeitura que libera para andar então eles estão ok e do meu ponto de vista até o Russo está falando Itu, Paulina, Interior estão abertos para treino e eu hoje eu acho ótimo porque no fundo é um jeito de movimentar toda essa galera principalmente os mecânicos as equipes que queiram andar então eu torço para infelizmente Interlagos é a mesma coisa que a granja Interlagos gerido pelo Dória o prefeito de Cotia está muito alinhado com o Dória eles falaram Perigui também estão falando que liberou agora também estão falando até de repente o que vai ter então assim a granja o primeiro que quer abrir sou eu eu não tenho dúvida que para a gente para mim eu tenho certeza que o cartódromo da granja é o que está mais sofrendo de todos porque a gente é o que tem maior estrutura maior número de funcionários tivemos que mandar uma leva embora infelizmente mas eu cheguei a ter eu peguei o cartódromo quando eu voltei dos Estados Unidos em 2005 daí com 40 funcionados com 40 funcionários e assim se arrastando 38 se arrastando eu cheguei a ter 110 funcionários aí a gente enxugou um pouco para 80 e poucos mas é muita gente para um cartódromo uma atividade de segunda a segunda então agora o ano passado que eu comecei a trabalhar na Globo eu dei uma distanciada eu comecei a ficar muito menos o Marcelo mais e o montando foi fortalecendo eu sabia que isso ia acontecer por uns 6 meses então eu fui avisando a equipe lá o que ia acontecer para o negócio poder andar sozinho e agora de repente dá uma pausa dessa e eu caí de cabeça de novo no cartódromo coisa que eu não fazia acho que há 10 anos sim no sentido assim sabe de ver número ver coisa por coisa ver detalhes de pista porque não tem o que fazer a gente está lá então está sendo uma fase muito ruim obviamente financeiramente só que de um lado está dando para enxergar o cartódromo de uma outra forma fazendo algumas alterações essa semana a gente está fazendo pensando em outros produtos não só para o carto amador também como profissional eu acho que a gente é o momento de você tentar eu acho que o automobilismo de uma forma geral vai ter que se reinventar na comissão de pilotos onde está o Nincotter liderando eu estou entrando com a associação dos pilotos que vocês já falaram um pouco com o Nicastro também com o Nincotter e eu estou na verdade eles estão à frente eu estou sendo mais usado a associação a BPA porque é a parte formal que dá para fazer para representar mas eu eu não gosto nem de me meter muito porque primeiro que eu não vivencio na pele o brasileiro de kart eu não participo e a outra que pode ser que fique uma parte que eu sempre fico com o pé atrás mas depois a gente fala se quiser um pouco disso aí mas enfim eu estou vendo o cartódromo previsão dia 11 a gente ficou de rever com o prefeito que eles estão eu acho que tudo no meu ponto de vista tudo vai depender da pandemia se os hospitais não estão sobrecarregados eu acho que se tiver estabilizado e essa semana se Deus quiser começar a dar uma baixa e os números começarem a igualar para cair eu acho que talvez eles vão liberar alguns setores vamos liberar um pouquinho aqui ou não ou de repente vão falar lockdown vai piorar do que está eu estou com a esperança que eles estão dando uma pressionada essa semana para segurar um pouquinho mais a curva para poder liberar um pouquinho na semana que vem mas eu sei que vai liberar de uma forma super diferente também isso aí já estou se preparando desde o alto álcool gel comprei uma máquina de ozônio para limpeza de capacete vou começar a fazer isso nos capacetes de locação compra de capacetes para também revenda nos caras de locação a preço subsidiado então a gente está tentando vendo que quando voltar também vai ter que ter precaução se adequando uma das perguntas aí do pessoal é quando vai abrir se o pessoal está louco para acelerar ou para receber da webcart e eu emendo a pergunta com se vocês já estão fazendo se existe um pré-planejamento para um novo calendário imaginando que vai abrir a partir de sei lá quando entendeu então eu acho que assim eu tenho a esperança que se a gente tiver uma boa notícia agora para o dia 11 e eu convencer porque o que acontece eles vão liberar algumas coisas não vai sair no jornal nenhum anúncio que vai falar liberamos aqui não vai estar liberado o cartódromo porque cartódromo é uma coisa que tem poucos na nossa região tem um então eu vou ter que negociar direto com a prefeitura para falar escuta onde é que eu me encaixo para também não chegar lá a polícia e me dar uma multa e tirar meu avalado de funcionamento então eu preciso estar muito alinhado com a prefeitura para liberar e convencer eles de que a hora começar a liberar principalmente o carto de competição o aglomeramento é muito pequeno é uma coisa que dá para fazer super calculado dá para fazer para o reservas por exemplo pensei se vai andar se não vai aparecer eu vou aceitar x-cards no dia você agenda um dia está reservado e pronto para não virar uma muvuca e chegar lá e ficar uma bagunça então assim tem um monte de formatos que dá para se ele falar não pode ter mais que 20 pessoas ou 30 pessoas eu vou fazer questão de seguir isso na risca para estar obviamente dentro da lei com isso mas da forma mais organizada possível tomara que a gente tenha uma boa notícia dia 11 não sei vamos ver e dos campeonatos vamos lembrar eu não posso remanejar minhas datas e soltar porque todo mundo vai fazer isso então esse ano eu já fui prejudicado por Birigui teve um até fiquei meio chateado Federação Paulista junto com com Birigui fizeram as datas e falaram e que se ferre o resto entendeu isso sempre foi falado mas enfim remanejei as datas duas vezes depois até de refeitas as datas a gente teve que refazer de novo porque eles alteraram uma data deles mesmo então meio que eles meio que deixaram descartado a granja desse lado mas que também assim eu também entendo que é um ano que vai de brasileiro em Birigui iria ter o mundial então a preferência são eles mesmo eu preciso eu correr atrás deixar eles acharem as melhores datas e tentar me encaixar da melhor forma possível como hoje eu tenho a Copa São Paulo e a Copa KGV a Copa KGV que não bate de frente com eles e é para um público mais amador e que eu acho que foi um tiro certo que a gente teve lá a primeira etapa já foi um sucesso e muita gente pedindo para refazer para ter mais então e a Copa São Paulo que ficou um pouco mais espremida um dia mais curto o campeonato ficou muito mais fácil e vou ter que reinventar de novo a hora que lançar o campeonato vamos ter que brigar para baixar mais custo vamos quebrar a cabeça para voltar mais econômico ainda isso aí para mim é fato é a parte da a parte da financeira eu queria te perguntar agora os amadores esses que que correm campeonatos de grupo e até mesmo aqueles que correm baterias consegue ter uma noção assim consegue ter um feedback deles se eles já sentem a possível possível não o futuro problema econômico ou até presente problema econômico ou eles já estão loucos para voltar não interessa consegue se eles estão com falta de grana ou estão loucos para correr de novo os amadores eu falo eu acho que é um tiro que a gente hoje estava mesmo conversando uma hora atrás com o Miguel da Amica que é o maior promotor de corridas amadoras e ele está super preocupado porque o business dele parou ele vive disso hoje então a gente está conversando de novos produtos novas formas de voltar e é um ponto de interrogação mesmo porque eu acho que você tem você tem dois públicos eu tenho um público lá do kart Amador eu diria que eu tenho em torno de 700 a mil pessoas que são são fiéis assim de pelo menos andar uma vez por mês sabe assim e tem umas 200 300 pessoas que são os completamente malucos aqueles que andam tem dinheiro para fazer o kart próprio só que não quer ter a encheção de saco de você ter o teu kart ter a manutenção e ter que lidar com aquilo então obviamente a gente vai ter uma queda só que a minha maior preocupação é que eu acho que a gente não vai poder voltar fazendo baterias como a gente voltava uma atrás da outra se eu chegava numa noite normal fazer de 200 a 250 locações mesmo eu tendo esse público eu não vou poder ter eu acho que eu vou ter que por menos gente dar mais espaço entre as baterias eu estou fazendo uma mudança de recepção estratégia para o pessoal não se cruzar muito fazer briefings online na última Copa São Paulo a gente já fez isso que era o começo do coronavírus a gente já fez os briefings todos mandamos online os briefings quer dizer a gente vai se virando agora a parte de competição acho que é a mesma coisa vai muito do ramo pegou a maioria vamos pegar e eu acho que pegou 80% do povo assim como me pegou e pegou a maioria de nós mas tem aqueles business que pelo menos alguns salvam a pátria e eles estão faturando agora agora vou chegar a uma pergunta que alguns já fizeram mas eu quis seguir um pouco a pauta o brasileiro por essa questão toda marcado para julho e tal foi remarcado para dezembro e dezembro é tradicionalmente o mês das 500 milhas como vai ficar as 500 milhas desse ano vai ter quando poderia ser ainda que desde que realmente retome logo é então retoma eu acho que as 500 milhas a gente tem tempo eu acredito que por mais que a gente vai passar por um momento muito ruim mas eu acredito que até setembro a gente já vai ter uma coisa muito mais clara do que vai acontecer você vai ter a retrospectiva que rolou lá para trás da China e vindo a gente estar um mês um mês e pouco atrás dessa galera em termos de tempo mesmo do vírus então acho que a gente vai ter uma noção eu as 500 milhas eu tenho algumas alternativas primeiro o que é fato é que a gente vai ter que reinventar ela para ela custar pelo menos 30% a 40% mais barato para todo mundo não adianta baixar só a inscrição é de um todo eu vou ter que montar um pacote as equipes vão ter que me ajudar nessa para a gente falar como é que a gente vai voltar a atrair o público ainda mais com o campeonato brasileiro perto quer dizer eu acho que o meu público das 500 milhas não é o do campeonato brasileiro acho que tem muito pouca gente acho até que daria para fazer no mesmo final de semana é uma meia loucura mas se você for parar para pensar que já teve o mundial da Rotax junto com as 500 milhas o brasileiro é num sábado se eu fizer a corrida das 500 milhas no domingo a equipe que participa o kart das 500 é muito simples é um kart quatro tempos que tem um acerto meio básico a equipe acho que eles dariam para ele montar para os pilotos e fazerem acontecer com os mecânicos selecionar alguns mecânicos para tomar conta das 500 milhas até sábado e domingo eles chegam domingo é o dia da corrida é o mais complicado que entre estratégia da corrida os pit stop organização aí é que manda até lá não manda muita coisa porque quem tem equipe que vai ganhar o cara que vai fazer um brasileiro de kart vai correr as 500 milhas esse não precisa treinar esse cara aí tem a mão já entendeu o nível do campeonato brasileiro é muito alto seja qualquer categoria que seja da F4 a graduados então o cara vai sentar a bunda lá ele vai virar rápido e o resto da equipe vai treinando que provavelmente não vai fazer o brasileiro os pilotos internacionais os pilotos convidados nenhum na maioria das vezes fazem o campeonato brasileiro então na pior das hipóteses eu não vejo nem que seja um problema ou a outra hipótese é levar pra janeiro de repente meio pra final de janeiro lembrando que daí eu preciso ver se os pilotos estariam disponíveis sempre vem pra poder exatamente então eu tô bem aberto a conversar e também esperar sem ter pressa pra sair divulgando nada o pessoal fala aqui o Celso Fialho e o Danilo de Lázaro eles comentam que no mesmo final seria ruim no mesmo final de semana do brasileiro seria ruim para as equipes sim 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 não mas então isso que eu tô falando o que que aconteceu no Mundial Rotaque tiveram equipe todas as equipes que foram pro Mundial eles conseguiram também correr no brasileiro eles mantiveram dois mecânicos assim não é é longe de ser o ideal mas vamos porque eu não tenha eu tava até tinha até no começo quando eu vi tudo isso eu falei putz esse ano vai passar as 500 milhas de repente eu não faço por um ano paciência porque as 500 milhas é uma prova que se se eu não se ela não for mais barata ela pra eu ter um prejuízo grande nela é muito fácil porque é um evento muito grande é como ela é uma proporção de uma Copa Trek stock card em números mesmo hoje pra você ter a televisão ter câmeras como um brasileiro de kart só que o brasileiro de kart tem uma receita de muitos karts e nas 500 milhas eu tenho 50 mas entendeu a inscrição é alta mas o custo é muito alto e é pouca gente né então não é que eu consigo diluir o custo em 500, 600 pilotos né sim é mas aqui ó já tô te dando um feedback talvez tu também já possa estar vendo aí os últimos comentários aqui são assim desaconselhando desaconselhando fazer junto é eu teria que a sugestão é janeiro porque em fevereiro já teria a Copa Brasil né exato é exatamente é ou não ter né porque assim é uma prova que se eu ver que ela não vai bombar ela é uma prova que se eu não arrumo patrocínio ela dá prejuízo entendeu você fala assim vou tentar fazer só como era antigamente que eu fazia ela com valor de inscrição ela não funciona então eu não vou fazer uma prova em dezembro que é a minha melhor época de kart amador e tudo correndo o risco de tomar um prejuízo grande ainda é e ainda pode também acontecer de infelizmente passar ela para o também durante essas nossas lives que a gente fez aqui já fizemos seis muitos dos entrevistados bateram na tecla de que o kartismo precisa de mudanças né mas o um dos principais pontos é menos categorias na live que eu fiz com o Binho semana passada ele conseguiu lembrar de um detalhe importante que é separar essa situação é reanicar coisas de brasileiro é uma coisa Granja Viana mesmo que sempre atendeu várias vários pilotos várias categorias ele encaixou numa situação de que a Granja não teria como mexer nisso o que que pode dizer com relação a isso a diminuir o número de categorias nem que seja em termos de brasileiro essa seria uma das soluções então em termos de brasileiro eu acho que sim eu acho que nos regionais e falando de a Granja sempre teve os motores a água entrou muito antes do que no resto do país o próprio motor shifter sempre com regulamento particular até a gente fez essa estratégia para não ficar batendo de frente com o paulista com o mesmo público né só que acontece hoje mundialmente falando depois que a Rotax abriu né vamos lembrar a história do kart na parte de motor lá atrás quando eram os motorzinhos sem cilindradas tinha Rotax Yami e mais e todos né Vortex todos que tem hoje lá a hora que eles mudaram os motores para o OK não para o OK não para o anterior para o ô meu Deus qual que era o motor anterior o OK ajuda a galera aí que agora me deu branco Daniel você que entrou aí bom quando eles mudaram do sem que puseram um motor mais forte tudo passou a valer pela pela embreagem a Rotax caiu fora criou um mercado completamente novo e que explodiu no mundo inteiro né fizeram um negócio muito forte e que vende muito kart daí demorou mas a Yami e a própria Vortex fizeram a mesma coisa né então seguindo seguindo essa linha então hoje no fundo se você for pensar mundialmente falando nem a própria nem o OK que é o novo motor é aquele que está vindo para o mundial tudo as próprias fábricas não querem esse motor eles querem outras categorias eles querem vender né para fazer o mundial de kart você tem lá 450, 500 pilotos para fazer o mundial de kart só que para dividir em 3, 4 fábricas e você investir muito dinheiro porque a concorrência é muito grande você tem que fazer motores especiais enquanto que no mundial deles assim como a Rotax tem hoje a Yami tem e a e a Vortex também acaba que eles fizeram são 3 grandes campeonatos super concorrentes cada um com o seu benefício lá só que ele só tem o motor dele tem o mesmo uns 500 pilotos no motor que eles não precisam desenvolver nada que é o motor de caixa deles e um show muito próximo o pessoal curte então assim o kartismo mudou muito não dá mais para falar putz agora qual é a linha e a gente está numa linha no Brasil ao contrário como sempre foi desde a época dos 100 aqui era 125 a gente nunca quando eu eu tive como presidente do RNK representando o Brasil na SIC primeira coisa que eu cheguei lá eu falei não vocês tem que ter o nosso motor eu falei é impossível ter um motor por causa de custo não é um motor bom nem lá estava sendo um motor que o público estava curtindo é que como é campeonato europeu mundial o cara é obrigado a fazer você tem lá aqueles 200 300 pilotos do mundo inteiro que vão e pronto só que ao mesmo tempo em termos de Brasil eu acho que tem que dar uma afinada que é isso que a associação está falando eu na época que o Cleiton me chamou lá atrás para até ser o presidente da RNK que eu não quis ser por até óbvios motivos por estar à frente da granja acabei chamando o Binho Carcasse junto com o Binho Carcasse junto lá com o Gat que acabou ficando o Gat acabou levando geral mas a ideia o conceito que eu sempre imaginava era se a gente for lembrar lá atrás o campeão brasileiro era difícil ser campeão brasileiro hoje você tem diversas categorias para ser campeão brasileiro é é isso que todo mundo fala tem o lado bom do entretenimento de você fazer uma etapa o cara que curte um F4 ou que curte uma cena qualquer categoria você vai fazer um brasileiro que é um evento legal só que eu acho que o mérito talvez teria que ser diferente então você poderia ter dois grandes eventos que é que eu acho que isso é um movimento vamos lembrar assim vamos cortar muito a categoria talvez para diminuir para que os mesmos pilotos que é o que a associação está falando para que os mesmos pilotos não tenham que correr na mesma categoria X número de vezes só que ao mesmo tempo é legal você ter um evento que pô eu quero correr um brasileiro de kart qual categoria você anda eu tenho eu peso 99 quilos e quero andar motor F4 vai andar o brasileiro te recebe eu acho que isso gira a fábrica os mecânicos gira a fábrica de chassi mesmo que seja motor alugado então eu acho que quanto mais kart no fundo andando melhor para o mundo do kart então eu acho que assim tem que ter no meu ponto de vista tem que ter o estreitamento para uma categoria não ficar concorrendo com a outra e você que é o que eu mesmo cometi o erro de na granja ter várias categorias competindo entre elas e acaba que você tem grids divididos e não um grid grande então isso aí não tem jeito é teria que atender teria que ser democrático e atender todos os pilotos que querem correr mas não fazer com que todos ou grande parte dos pilotos tenham lá 4, 5 categorias para correr exatamente exatamente então acho que assim a ideia do brasileiro para pensar o mundo perfeito é vamos tirar a categoria concorrentes para não ficar esse negócio o mesmo piloto correndo em dois lugares porque assim o mecânico o piloto não paga o mecânico dobrado porque ele vai ter que trabalhar dobrado e receber a mesma coisa agora se você falar assim vai ter corrida de kart de cortador de carrinho de motor de cortador de grama para entrar um público novo é mais eu vejo isso como bom eu vejo isso para mim eu sei que foi assim quanto mais gente no esporte melhor porque é uma entrada o cara vai entrar às vezes o cara tem a grana mas ele quer sentir ele não quer gastar ele não quer entrar e gastar uma baita grana você é campeão brasileiro da categoria com motor quatro tempos mas que só para os pés rapados eu acho sensacional porque esse pés rapado vai virar cartista bom depois entendeu e é o público é o nosso público é o que movimenta sim exato trocando um pouquinho de assunto todas as pessoas da comissão de pilotos essa atual comissão de pais de pilotos que foi formada depois da Copa Brasil do ano passado todos eles com quem eu conversei falaram que ter te convidado para integrar essa comissão foi uma decisão muito acertada já que as tuas opiniões sempre são muito respeitadas em todos os meios como foi essa essa carreira paralela entre aspas assim uma carreira fora das pistas que te levou a ser uma pessoa sempre ouvida entre as principais autoridades do automobilismo ou seja ter o respeito das principais autoridades como chegou lá no fundo quem me convidou para entrar o Clayton quando ele me virou presidente da CBA ele perguntou se eu queria ser presidente do do RNK foi quando eu acabei de falar que eu falei que não mas eu ajudaria numa comissão que daí ele acabou indicando o GAT que eu não conhecia muito bem na época e eu indiquei o Binho porque sempre acreditei no trabalho dele só que ao mesmo tempo e daí ele falou agora você quer ser comissário da Fórmula 1 eu falei comissário de Fórmula 1 pera isso aí eu nunca fui comissário como é que aí estudei ele me deu umas oportunidades eu fui obviamente agarrando estudando conhecimento eu tendo conhecimento e também eu tendo o cartódromo da granja às vezes até parece que eu sou eu sou o patinho feio lá da comissão porque eu vou muita coisa contra no meu ponto de vista não é contra eles mas porque eu tenho esse problema na granja até eu falo gente eu prefiro não opinar de categorias e coisas para não parecer que eu estou querendo puxar a sardinha para a granja ou não se for para falar em baixar custo conta comigo se for para opinar muito em categoria tudo eu prefiro deixar com vocês porque eu tenho esse problema na granja e eu não sei resolver esse problema não é um problema fácil você pega assim na granja tem a categoria executiva que você está falando a executiva há 25 anos é uma categoria que vai super legal onde tem um presidente super democrática e tem os paus dentro da categoria então quando você vai falar de mexer num regulamento quando você vai falar de mexer nas categorias de mexer em peso relação quantidade de pneus é tanta gente com pensamentos diferentes abaixa o número de pneu é ótimo economiza daí o outro vai falar assim não, mas economiza porque eu estou gastando um absurdo eu vou ficar de pneu velho lá, um pneu não é nada perto do que se gasta quer dizer são opiniões diferentes e cada uma tem o teu ponto de vista não é que tem uma opinião que fala não, essa é a certa então assim você precisa ter muito saco na verdade para ouvir e ter cautela para não dar o tiro errado porque assim quando você fala de regulamento técnico são dificilmente você agrada você sempre vai estar agradando uma parte e uma parte que vai ficar muito brava se você mexer entendeu mas é parte isso é parte do automobilismo e é gozada no que assim eu vejo quando eu comecei a entrar e começar de Fórmula 1 e comecei a entrar nesse outro mundo comecei nas provas depois virei começar internacional amanhã mesmo amanhã às 6 horas amanhã eu tenho uma reunião eu represento a truck do Brasil também uma reunião da FIA que é em Paris mas vai ser via conferência os problemas da Fórmula 1 da truck Brasil da truck internacional do kart cara são exatamente os mesmos seja do preparador do piloto do regulamento as brigas só muda a língua porque elas são exatamente e os valores a Fórmula 1 está falando então uma coisa que eu com esse lance de Fórmula 1 está trabalhando agora nos comentários acabo ouvindo muito mais o lado de podcast e tudo para mim terá muito para poder falar então por exemplo você imagina que uma Fórmula 1 essa semana o Christian Horner que é o chefão vai da Red Bull no ponto de vista dele ele falou assim para mim a Fórmula 1 está jogando dinheiro muito dinheiro fora no sentido que ele vê que as equipes segundo as equipes as piores equipes que no caso a própria Red Bull tem equipe menor deles por que uma equipe de Fórmula 1 é obrigada a construir um carro para fazer ter uma equipe uma fábrica para construir dois carros e tomar um pau desgraçado das três melhores eles seriam muito mais competitivos e gastariam muito menos dinheiro se o regulamento permitisse que por exemplo a Ferrari ou a Mercedes ou a RBR vendesse o carro do final do ano vende aquele carro para a equipe só que é uma coisa que você vai falar financeiramente para o show faz sentido para tudo mas você vai ter será que uma Williams que vem da raiz do Frank Williams será que uma McLaren vai aceitar isso aí provavelmente não então assim são pontos de vistas diferentes mas que eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é uma hora boa para ter essas ideias malucas e de repente uma delas dá certo e isso é um tiro certo certo só avisar aqui o Total Racing Kart está pedindo falar das 500 milhas de 2020 a gente já falou depois o vídeo vai ficar no YouTube lá no nosso canal vocês podem assistir outra coisa já que você entrou na Fórmula 1 era justamente principalmente comissário eu particularmente conheço um pouco da função de comissário esportivo já fui comissário já fui diretor de prova não sabia dessa aí já ouviu bastante já tomou bastante tapa de piloto nossa aquele Panamericano de 2003 aqui em Tarumã eu acabei sendo diretor de prova porque o Bruno acabou infartando eu era o adjunto e o Bruno infartou e eu acabei e sobrou para mim olha que legal uma época maravilhosa mas ser comissário esportivo esportivo de eventos fora do Brasil pela FIA como está sendo Fórmula 1 é algo que eu e muitos de nós não tenho a mínima eu não tenho a mínima noção da complexidade do que é ser conta um pouco disso para a gente não está cabendo mais agora como eu estou com a Globo Direto eu não tenho a liberação para trabalhar de comissário no mesmo evento mas então eu fiquei dois ou três anos três anos como comissário internacional que eu tinha uma relação muito próxima com o Charlie White fiquei como comissário nacional ao todo dos dez anos aí o Charlie que me convidou eu fiz algumas de Fórmula fiz Fórmula E fiz no México fiz na Argentina acho que fiz umas três ou quatro Fórmula E fiz WTCC fiz Fórmula 2 Fórmula GP3 e Fórmula 1 eu fiz também umas quatro ou cinco a última em Abu Dhabi do meu último ano não no ano passado ou no ano anterior foi uma experiência muito legal mas é uma que eu não curto não é uma posição que olha é muito ruim é assim porque de novo que eu estava te falando quando a gente fala dos problemas de piloto é a mesma coisa que o kart se você colocar se tem uma batida você vai achar uma coisa e vou achar outra mesmo no mundo da Fórmula 1 só que na Fórmula 1 a pressão é muito maior então assim você vai pegar a italianada falando eles acham eles são donos da verdade até de qualquer jeito é impossível estar errado então é complicado e obviamente que quando o piloto sobe lá ele sobe para te enganar ele não sobe para falar a verdade é uma minoria que sobe para eu tive uma engraçado do Hamilton hoje eu posso até falar porque agora não estou mais na parte mas o Hamilton dando uma desculpa que a gente teve uma penalização em Abu Dhabi num treino e ele falou que que ele entrou no box que passou ele estava com freio estava distraído mas daí eu falei não vamos buscar o rádio você tem o rádio a equipe falou a distância está boa agora você pode vir e entra forte para você treinar quer dizer ele treinou no limite passou do ponto e o regulamento disse que tem que ser punido então quer dizer e não é que ele fez isso porque ele é maldoso ou porque ele é bonzinho é faz o piloto eu fiz isso e o piloto não vai falar me penaliza que eu estou errado é o guarda de trânsito você acaba sendo aquele guarda chato de trânsito esse é o papel de comissário por isso que é um papel que é super difícil de você ter gente querendo fazer mesmo por um tu falou há pouco sobre foi muito tempo durante oito anos eu me lembro que falou também no próprio prefácio do anulário cartimotor falou que por oito anos tu foi o nosso delegado lá o nosso representante da CBA na SICFIA foi na gestão do Clayton do Clayton exato como foi essa experiência de estar lá também agora na FIA mas na SICFIA então essa agora entrou o Giovanni Guerra no meu lugar e até eu falo que o Giovanni está fazendo um trabalho muito melhor do que eu porque ele teve a frente de por trazer o campeonato brasileiro e eu sempre fiquei com medo quando você fala de trazer qualquer coisa os caras não faz com a granja eu sempre tive muito medo de fazer qualquer coisa relacionada com a granja tanto que o Cleito que foi o presidente que eu tive mais proximidade que eu fiquei oito anos e não teve brasileiro na grande por oito anos até porque eu ficava não vamos fazer foi para Interlagos e não veio para a grande então acabou que toda essa proximidade acaba que me atrapalha nos negócios entendeu porque eu também falo para não ficar então eu acho que assim com certeza o Giovanni é o que está mais atuante e eu acho que quando você está nessa posição e tem um representante como o Giovanni você tem que ter alguém também que escute do lado de cá e decorda porque você precisa se alinhar então não adianta era igual na época da Neusa eu já era representante da truck lá eu vinha com um monte de ideia só que a truck daqui falava não quero nada disso então não adianta aí fica o negócio que você está fazendo um serviço que é para ninguém diferente do por exemplo que com a truck eu levei para Nürburgring ele já viu o mundo da truck e falou pô isso aqui quando a gente estiver bem no Brasil dá para fazer muita coisa é uma outra cabeça é um outro negócio e eu acho que o Giovanni é um cara super tem o tempo para fazer e é um cara super entusiasmado para isso e eu acho que vem fazendo um papel bacana legal bom além falou também da Globo já além de ser piloto da Copa Truco esses envolvimentos todos atualmente você é comentarista de Fórmula 1 na Globo e de Estocar também quando tu acha que quando tu acha que vai comentar a categoria com algum brasileiro na pista e uma pergunta que segue quem tu acha que tem as maiores chances de chegar lá entre os brasileiros isso é uma pergunta que todo mundo faz então nossa agora eu sempre torci agora estou torcendo mais ainda para chegar um brasileiro logo lá para ver se eu consigo dar a sorte de poder comentar a corrida de algum mas no fundo o ano passado eu fiquei fazendo todos os treinos Sport TV e fiz duas corridas quando o Reginaldo não pôde fazer e daí esse ano aqui teoricamente teoricamente não eu vou estar sempre ao lado do Burt fazendo treinos e corridas só que agora vai saber o que vai acontecer entre estoque truck e tudo então tinha tudo para ser acho que vai ser um ano muito agitado mas agora parou parou por tempo indeterminado mas eu não sei de piloto tem alguns batendo na porta e assim a Fórmula 1 quanto mais eu estou dentro mais eu fui para Barcelona tem alguns contatos tem os contatos da FIA mas de equipe mais do Gunter que é da Haas que eu tenho muito amigo do meu irmão e já veio aqui para o Brasil algumas vezes para ajudar na fábrica da Stock Car então ele acaba me ajudando muito para entender um pouco mais os carros e os contatos que eu tenho lá e assim o que eu vejo até uma lição que às vezes a gente fala de piloto que os pilotos mas esse pneu é bom esse pneu é ruim esse kart está mais lento esse kart é mais rápido então o que eu normalmente eu falo assim o piloto hoje de Fórmula 1 ele tem que se adaptar a guiar um carro que vira vamos falar 1,30 na classificação e vai virar quase 1,40 na corrida são pneus muito mais duros o carro mais pesado o carro mais lento porque determinadas horas ele não tem energia elétrica para a potência então você tem que se adaptar ao que você tem então esse negócio de esse pneu escorrega é uma adaptação que faz parte o piloto hoje principalmente de Fórmula 1 ele tem que estar apto a guiar um negócio completo que vai modificando a cada momento e se adaptar àquela situação e falo isso porque às vezes o próprio Gunter o pessoal fala mas o fulano é rápido ele fala o problema é que às vezes você põe um piloto a maioria desses pilotos que vem da Fórmula 2 ele falando também de brasileiros e tudo o piloto entra no Fórmula 1 ele é rápido só que a gente só vai saber o quanto bom ele é mesmo a partir da hora que ele corre porque daí como é que ele vai economizar o pneu como é que ele vai como é que ele vai ser rápido na hora que precisa ser rápido porque você guiar um carro hoje para ser tão rápido quanto o outro não é uma meta impossível o negócio dá para chegar a razoação só que a grande diferença dos pilotos lhe dá em como levar o carro em uma condição de corrida que é muito diferente em ritmo de corrida ou então você acertar um carro para classificação que é o mesmo carro que você vai ter que correr você não pode mais regular para classificação é pneu mole vamos fazer esse acerto você vai ter que fazer a corrida então você não pode pensar em uma classificação única pensando em um carro só para aquele momento você precisa pensar em um carro que no dia seguinte você vai usar ele com um pneu mas um carro com um pneu diferente outro peso e tudo então isso tudo para responder assim tem vários nomes bons tem a molecada chegando tem o próprio Caio Colé que vem um ano muito bom daí esse ano teve algumas provas boas outras nem tantos o PT Coffee tem a molecada mais velha que já está beirando às vezes você tem um piloto que não chegou destruindo você pega um álbum da vida tudo bem na Fórmula 2 ele apareceu mas até lá não fez nada fez muito pouco foi bom de kart mas depois quando foi para a Fórmula enterrou problemas de familiares ele mesmo fala que não se adaptava aos fórmulas e depois engrenou e apareceu mais ainda na Fórmula 1 então acho que o que a gente está precisando é começar a ter brasileiro que fala assim vai lá e anda que é o que acontecia na época do Christian naquela época era mais barato Rubinho Christian o Márcio já pegou uma época um pouco diferente mas se for pegar todos os outros brasileiros que passaram você chegar na Fórmula 1 era difícil mas nem tanto você se manter na Fórmula 1 sempre foi muito difícil o cara chegar lá por um ano você arruma um patrocinador uma influência um contato você caiu um ano de paraquedas mas a hora que você chega que daí você começa a ser comparado com o seu companheiro de equipe as outras equipes começam a ver aí é a hora da verdade que é a que conta mais entendi a gente tem um minuto e quinze aqui ainda porque daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar ou a gente eu só tinha mais uma pergunta vamos lá se você quiser dar mais uma aí a gente vai daqui a pouco 8h30 eu vou ter que fazer um rango hoje ainda macarrão hoje é fácil não vai dar tempo de a gente fazer essa pergunta então se quiser entrar a gente faz 10 minutinhos a outra lá então a gente encerra aqui volta com mais um rapidinho então eu vou avisar o pessoal que a gente vai encerrar isso aqui de momento vai demorar um pouquinho porque tem que gravar o vídeo para subir para os stories e daqui um pouquinho mais a gente volta com o vídeo fiquem por aí ligados o Felipe também vai voltar daqui a pouquinho só para a gente retomar com mais uma perguntinha e outra beleza gente combinado até já combinado então até daqui a pouco tchau tchau Obrigado.